Saudações galera do PVZ2, eu sou o GW e nesse vídeo faremos a análise completa da trepadeira brilhante, uma das melhores plantas desse jogo e confesso que uma das minhas favoritas, ok? Vamos jogar missão épica, vou analisar também a tabela de evolução e no final do vídeo o PVZ Poliglota. Quem disse que agora você precisa fazer uma fileira de produção de sóis e outra de atirador? Com a trepadeira brilhante você consegue encher o seu campo dos dois, já que ela é uma trepadeira. Num mesmo quadrado você pode produzir sóis e também atirar e causar dano nos zumbis. Olha que espetáculo, uma pena que essa planta já não aparece no jogo há um bom tempo e na arena da Enrosco Havale que está acontecendo aí no momento, a EA preferiu colocar o Broto Dourado e a Rangumelo que são plantas pagas ao invés da trepadeira, infelizmente, ok? Mas enfim, estamos na semana da Salvia Solar, uma das melhores plantas também do jogo pessoal. Se você não viu a análise que eu já fiz dessa planta, vou deixar o link do vídeo aqui nos cards. É uma análise bem antiga porque foi um dos primeiros vídeos que eu postei aqui no canal, tá bom? Dê uma olhada lá depois. Vamos lá então. Aliás, a Salvia teve até modificações depois, tá? Dê uma olhada, tem vários vídeos da Salvia Solar aí no canal, é bom que vocês dêem uma olhada. Vou voltar aqui para a trepadeira. Tá na hora da gente ler as informações dessa planta no Almanac, é? Olha só, a trepadeira brilhante, se eu não me engano, ela estreou em 2020. Tá aqui pro finalzinho, ó, aqui. A minha tá no nível 5, ela depois teve perseguição da Pene numa Arena dos Campeões aí. Só que o problema é que aquela arena, né, quer dizer, ela teve PP na Arena dos Campeões, só que tem que naquela semana, foi justamente a semana que o meu celular estragou e eu não consegui jogar. Então, por isso que a minha tá no nível 5, infelizmente. Nesse nível, ela custa 50 sóis. Tem 3.75 segundos de recarga. Recarga baixa, custo baixo também. Produção de sóis normal. E essa planta, ela atordou os zumbis. E, além disso, causa 25 DPS de dano. Uma planta da família da Esclarecimenta produz sóis. E com amenta em campo, temos melhoria no dano, que triplica, vai pra 75. E o atordoamento também melhora, ok? Adubo produz sol e atordoa todos os zumbis próximos. Trepadeiras brilhantes são plantas que amplificam a produção de sóis de plantas produtoras de sol, exceto a Dama da Noite, criando sóis próprios. Elas utilizam uma explosão solar atordoante como defesa de emergência quando atacadas. Eu vou falar tudo isso de novo lá ao longo da gameplay. Cadê? E a trepadeira brilhante, olhando diretamente pra você, considere a quarta parede quebrada. Que é isso, hein? E as trepadeiras aqui no Vanilla não tem skin, tá? Deixa eu ver aqui essa oferta. Você consegue, aí ó, gaste 35 contos e abra essa pinhada aqui pra você pegar pacotes da trepadeira brilhante. Bom, então você espera, né? De vez em quando tem oferta de plantas solares. Aí quem sabe você não ganha pacotes e desbloqueia, tá? Recomendo muito. Uma das melhores plantas da classe, com certeza. Muito usada na arena, na PP, tá? Ó, então vamos jogar missão épica. São cinco fases, né? A EA fez essa missão quando a trepadeira brilhante foi lançada. Não vai ter fase de esteira, né? Porque planta que produz sol não tem como ter fase de esteira. Mas enfim. Até tem, né? Lá nos mods a galera costuma fazer. Mas aqui a EA não tem essa criatividade toda. Vamos lá na fase número 1. Bora começar. Olha que belezura. Zumbis do Egito. Então lá está. Primeira coisa em relação à trepadeira brilhante, né? Você pode usar ela para amplificar a produção de sóis das plantas da classe, tá? Só não vale a Dama da Noite. Porque a Dama da Noite, ela não é da classe solar. Ela é sombria. Mas tirando essa planta, todas as outras que você coloca dentro da trepadeira brilhante, elas vão produzir mais sóis que o normal, tá? A trepadeira em si, ela produz 50 sóis, tá? E esse valor, eu acho que ele é aumentado conforme você evolui. Já na tabela a gente vai ver o valor certinho. Olha que coisa maravilhosa, né? Se eu quiser aqui, eu posso encher o campo de produção de sóis e posso encher o campo de atirador. Vocês viram ali que o girassol produziu uns sóizinhos pequititinhos a mais? Então, justamente esses sóizinhos, eles são bônus aí causados pela trepadeira que tá por fora da planta. Então, ajuda bastante. Ó, a trepadeira brilhante, quando o zumbi se aproxima dela, ela consegue atordoar o zumbi, tá vendo? O zumbi fica paradão e além de atordoar, ela ainda consegue produzir sóis a partir desse atordoamento. E causa dano. Você viu aqui que o zumbi já perdeu o braço. Vamos ver se ela vai conseguir matar. Não matou, infelizmente. É porque o dano também é bem pequenininho, né? Já que o objetivo dessa planta não é matar zumbi, é produzir sóis. Só que ela tem esse mecanismo de defesa aí que é muito bom. Esse atordoamento ajuda bastante, né? Esses segundos que o zumbi fica parado, te dá um tempo de reação espetacular. Ó, em plantas que não são da classe, ela não faz nada, tá? Então, aqui, por exemplo, a dispara ervilha não vai produzir sóis, já que ela não é da classe. Mas, como eu disse, só de você... Aqui, né, se você puder levar a trepa ervilha é melhor. Mas, se não puder, você vai conseguir ter aqui uma produção de sóis muito, muito boa. Ó, já tô com mais de 2.300 sóis com a ajuda da trepadeira brilhante. Essa planta, ela é muito, muito utilizada na arena, tá? E também na perseguição da Penny. Eu não uso muito aqui no canal porque já tem muito tempo que ela não aparece. Eu faço decks aí pros jogadores iniciantes, então a maioria não vai ter. Mas, pra quem já é veterano no jogo, a trepadeira brilhante, ela é ótima, tá? Você pode usar ela aí tranquilamente no seu deck que vai colaborar muito. Ela, a Dama da Noite, a Salve Solar e o Solar Gumel, alguns torneios reforçados, são as melhores plantas produtoras de sóis aí pra arena. A trepadeira brilhante colabora muito. Essa planta, quando ela foi lançada, eu fiquei apaixonado porque uma das coisas que eu mais queria era poder não ter que me preocupar com um espaço pra produzir sóis e um espaço pra atirador. A trepadeira, no mesmo quadrado, você consegue produzir sóis e atirar. Olha que beleza. E uma das melhores trepadeiras também do jogo, tá? Eu acho que eu vou dar um jeito de começar a produzir logo o ranking das trepadeiras porque a EA não tá com cara que vai terminar todas as trepadeiras pras classes, não. Enfim, quase dois. Eu já tô esperando porque acho que em 2021 eles lançaram três trepadeiras. Aí, ano passado, não lançaram nenhuma. E nesse ano também não vão lançar nada. Então, acho que a criatividade da EA pra trepadeira acabou. Eu não sei se a lente de grama vai ser uma planta possível de se utilizar nessa missão épica. Vamos esperar até a última fase. Se não for, depois eu falo. Ó. Tá vendo? Ela tá produzindo... Ah, ela tá produzindo um sol grande de 75, né? Então, você vê que no nível 5 a produção de sóis da própria trepadeira já está maior. Em níveis baixos ela produz 50 sóis. Em níveis altos tem aumento. Deixa eu colocar assim. Vou gerar sóis gemes e demorando pra produzir. Aí, tá vendo? Produziram vários sóizinhos pequenininhos. Essa habilidade da trepadeira brilhante de amplificar a produção de sóis das plantas que estão dentro... Ela é boa, mas eu particularmente não uso tanto, não. Eu gosto mais de usar a trepadeira brilhante mesmo pra... Tipo aqui no tronco, assim, por exemplo. Pra você ter ali um... No tronco até que não, porque no tronco é melhor a trepa e ervilha. Mas na carnívora, por exemplo, é ótimo. Porque daí você... No mesmo quadrado tá a carnívora bocando e ainda tem uma planta produzindo sóis. E essa planta ainda serve como proteção pra carnívora. Porque o zumbi primeiro vai comer ela pra depois comer a carnívora. E além de que a trepadeira ainda atordou. Ou seja, o zumbi vai ficar ali parado por um tempo. É perfeito. Efeito do adubo, ó. Se colocar adubo na trepadeira brilhante, ela vai produzir uma grande quantidade de sóis. Além de ativar o efeito do adubo na planta que está dentro dela. Já tem esse efeito aí que é muito bom. Meu ali não era pra ter deixado, mas tá bom. Então use e abuse da trepadeira brilhante, tá? Se você não for usar um deck aí, tipo de ervilha que depende da trepa ervilha. Ou então um deck de fogo que depende da trepa ardente. Você pode colocar a trepadeira brilhante aí e usar que vai produzir muitos sóis pra você. Vou te dar uma vantagem muito boa. Próxima, número 3. Número 3. Aqui nós temos o zumbi galinheiro. Tem a menta. Não tem a menta. Eu espero que a gente possa usar. Olha quem tá ali. A lente de grama. Com a lente de grama, eu até postei nos shorts, tá? Tem uns shorts aí no canal onde eu falo dessa habilidade secreta aí, né? Na verdade é um combo da trepadeira brilhante com a lente de grama. Combo bem interessante, por sinal. Quando você põe a lente de grama dentro da trepadeira brilhante, ao invés da trepadeira produzir sóis, ela vai transferir os sóis para a lente de grama e a lente de grama vai usar como munição pra causar dano nos zumbis, ó. Vou colocar uma lente de grama aqui embaixo pra vocês verem. Vou mostrar isso aí naqueles shorts que eu fiz. Ah lá, tá vendo? A lente de grama aqui embaixo ela atirou sozinha, né? O sol que a trepadeira ia produzir, ele foi transferido como munição pra lente de grama. Aí quanto mais sóis... É... Quanto mais lente de grama você colocar, melhor. Aí, matou o zumbizão ali. Porque ela vai atirar sozinha, né? Você vê a lente de grama ali em cima atirou. Vem o zumbitinho ali. E, claro, né? Você pode... A lente de grama, quando tá desse jeito aqui, ela atira sozinha, mas você também pode clicar manualmente, né? Tá? Impede você de fazer isso. Aqui embaixo que não vai matar os dois, não. Deixa eu dar um tiro aqui, outro. Aí, prontíssimo. Folha de ouro. Isso daqui pouca gente sabe, né? Porque já tem muito tempo que a trepadeira brilhante não dá as caras aí no jogo. Você vê, a própria missão épica do jogo mostrou isso, mas já tem tanto tempo que... As pessoas nem se lembravam mais. Eu mesmo já nem lembrava. Ó. Colocar o adubo aqui. Pra produzir os sóis. E ativou o efeito da lente. Dá um tiro aqui, outro aqui. Aí já tá bom, né? Solta a galinha. Só que a... Tá vendo que a trepadeira brilhante conseguiu... É... Conseguiu matar a galinha. Graças ao atordoamento aí. Nossa, galinha demais aqui, hein? Matou todas. Usa aqui de novo. Morreu o pianista. Ótimo. Estamos na metade da análise das plantas solares. Na semana que vem vai ser a semana do broto dourado. Então, eu vou aproveitar que vai ser a semana dele e fazer a análise. Casou certinho, né? E aí depois, na última semana da arena em Rosco Orvalho, vai ser a PP da Rangomelo. Também vou fazer a análise. Próxima. Número 4, ó. Ó. Aqui o jogo colocou a trepadeira brilhante lá na frente. Tem a minta. Não tem, mas tem a trepadeira no nível 10. Nível 10 vai produzir mais sóis, ó. Tá vendo? Produziu 100 sóis. Foi 100? Foi mais, foi não. Ó, olha só. O efeito de atordoamento conseguindo matar os zumbinhos ali como se fosse nada. Ó. Que beleza. Tá atordoando tudo, ó. Ela ganha mais resistência, consegue atordoar por mais tempo. Os sóis produzidos também são em maior quantidade. Tô gostando de ver. O problema é que ficar coletando esse amutuado de solzinho pequenininho é bem chatinho, né? Uma trabalheira danada. Muitos sóis é ótimo pro tomate, né? O jogo até colocou o tomate aqui. Daí você consegue plantar um monte aí no campo. O tomate vai aumentando o custo. Vou colocar o adubo aqui na trepadeira brilhante. No nível 10. A quantidade de sóis que ela produziu. É muito sol, galera. Que isso? Atirei o tomate. Acabou com o devorador ali como se fosse nada. Última horda. Deu pra colocar um tomate vermelho em cada fileira. Zumbi do balão. Deixa eu usar aqui de novo. Olha lá. Produz muitos sóis. Devorador fritado com sucesso. Fiquei com mais de 2.380 sóis na mão. Nem usei o solar gumelo, né? Podia ter usado ali pra amplificar a produção dele. Não foi necessário, né? Pra dizer a verdade. Tá vendo? Uma trepadeira brilhante. Nível 10. Como que você consegue encher sua mão de sóis? Uma planta ótima, hein? Muito boa. Número 5. Nunca cansarei de defender a trepadeira brilhante. Eu espero que se tiver arena solar no ano que vem que ela volte, né? Porque merece. Tem a menta? Diz que tem a menta. Aí é... Última fase, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui. Tem um quadrado de poder ali no campo. Vamos produzir sóis. Aqui tanto faz, né? Eu vou levar aqui uma planta bem cara. Poderia ter sido um tomate, mas eu vou pegar a gelancia. Só pra ir segurando todo mundo. Ó. Ela tem a recarga inicial, né? Já tô até esquecendo. Você coloca ali, ela já vai produzir uns sóis inicialmente. Nossa, caveira turquesa ali. Se colocar aqui... Ah, ativa. Aí você consegue ativar o quadrado de poder duas vezes. Vamos colocar a esclarecimento, ó. Com a menta em campo, ela vai... A taxa de produção solar vai... Vai aumentar ou vai diminuir? Sei lá. Vai produzir com muito mais frequência. Rapidamente você já vai conseguir produzir. Olha o Star passando aqui. Deixa eu colocar uma Roberta ali às pressas. Mas a fase tá passando com a velocidade do ele. Lotou de cova. Ó, vou colocar o adubo agora numa tripadeira brilhante com a menta em campo. Aí vai produzir mais sóis ainda. Depois, daqui a pouquinho eu vou mostrar ali a tabela. Lá tem todas as informações. Ó, já tô com 4 mil sóis neste nível. Tô sem adubo. Tem mais alguma aduba aí? Tá nóis. Pra fortalecer. Acho que não, né? Jogou com o zumbinho ali, ó. Mas atordoou. Tranquilamente. Pode acelerar o tempo. Tem mais adubo, não. Ó, matou ali. Põe isso aqui. Aí a menta de novo. Ó. Ó. Vocês viram a quantidade de sóis que produziu? Bem, bem elevada. Bom pessoal, então é isso. Essa missão épica aqui foi bem esclarecedora. Deu pra usar a lente de grama, deu pra usar ela no nível 10, no nível normal, com a menta. Muito bom. Agora a gente vai lá pra tabela de evolução. Vamos ver como que a trepadeira fica em cada um dos 10 níveis. Caso você queira mais informações sobre a trepadeira brilhante, o link da página dela na Wix está no primeiro comentário fixado desse vídeo, ok? Então aqui está a tabela de evolução, tá? Com os 10 níveis antes de alcançar o domínio, cada um deles com as cores do raio no pacote de sementes. 1 e 2 bronze, de 3 a 6, prata e de 7 a 10, ouro. Na segunda coluna, os pacotes que você precisa pra colocar a trepadeira brilhante em cada um dos 10 níveis, indo de 0 até 1000 pacotes. E você não gasta moedas para evoluir a trepadeira. Primeira melhoria, custo de sóis. No nível 1, a trepadeira custa 75 sóis e tem uma única redução de custo. Ela acontece do nível 4 pro nível 5, onde ela termina custando 50 sóis. Vale a pena você fazer essa redução se possível, tá? Tente deixar a sua no nível 5. Recarga 5 segundos no nível 1 e diminui 0.25 segundos a cada nível. Já é um valor bem baixo no nível 1, né? Terminando em 2 segundos e meio no nível 10, beleza? Não tem recarga inicial, mas tem resistência, que é a vida da trepadeira brilhante. Começa em 300 DPS no nível 1 e vai até 900 no nível 10. Essa aqui é a coluna de resistência que a maioria das plantas possui. Aqui a gente tem o amplificador de produção solar, tá? Quantos sóis extras a planta da classe solar que está dentro da trepadeira vai produzir se estiver dentro dela, né? Então, no nível 1 vai ter um ganho de 25 sóis a mais, tá? No nível 6 passa para 50 sóis a mais e no nível 9 75 sóis a mais, ok? Aqui é a produção de sóis da própria trepadeira brilhante, ok? São 3 colunas distintas, normal, dano e adubo. Aqui é a produção de sóis normal dela. Ela está lá parada, ela vai produzir sóis de tempos em tempos. No nível 1, 50 sóis, tá? A partir do nível 4 ela vai produzir 75 sóis de tempos em tempos. No nível 7 ela passa a produzir 100 sóis e no nível 10 são 125 sóis. Então, mais que dobra ao longo da evolução. Tente deixar a sua aí no nível 4 pelo menos para ter esses 25 sóis a mais, tá? Aqui é a produção de sóis com o dano, né? O zumbi chega ali perto dela e ela causa um daninho nele. Até o nível 4 ela consegue produzir 5 sóis, tá? Enquanto causa dano nos zumbis. Já do nível 5 em diante ela já vai passar a produzir 10 sóis. É um valor muito, muito baixinho, tá? Quase não compensa. Às vezes você nem enxerga aquele solzinho pequenininho que o zumbi produz. Você acaba perdendo. Mas já é alguma coisa, né? Se você juntar aquilo tudo no final dá ali uma quantidade que pode ser significativa. Agora, se você coloca o adubo na trepadeira brilhante, ela vai produzir mais sóis, né? 100 no nível 1. Depois no nível 4 ela passa a produzir 150. No nível 7, 200. E por fim, no nível 10, ela termina produzindo 250 sóis. É o dobro, né? Comparado com a produção normal. Isso aqui ajuda muito, né, galera? Muito. Ainda mais, você pode colocar o adubo, ganhar sóis extras e também fazer o atirador que tá dentro da trepadeira atacar loucamente. Então, assim, ajuda muito. Imagina isso aqui no quadranabo, né? Você coloca ali um em cada fileira e você vai ter tiro que não acaba mais e sol que não acaba mais. Ah, beleza. Duração do atordoamento. É o tempo que os zumbis vão ficar paralisados, né? Quando eles tocam ali na trepadeira brilhante. O normal aqui, 1.05 segundos, tá? É um valor bem baixo, tá? Pouco mais de um segundo. E aí tem melhorias em todos os níveis. Aumenta 1.05. Não. Aumenta 0.05 segundos a cada nível. E termina no nível 10 1.5 segundos. Um segundo e meio, né? Agora, se você coloca o adubo na trepadeira brilhante, aí ela já vai atordoar todos os zumbis em área 3x3. E eles vão ficar atordoados por mais tempo. 3 segundos no nível 1. E aí aumenta 0.25 segundos a cada nível. O valor final no nível 10, 5.25 segundos. Beleza? Vocês viram ali na fase que ela consegue matar um zumbi. O dano é muito baixo. É muito difícil ela conseguir matar. Mas é possível, tá? O dano normal que ela causa no zumbi no nível 1. Apenas 5 DPS. E aí tem aumentos de 5 DPS em todos os níveis. O valor final no nível 10, 50 DPS. Ok? Só lembrando, né? Isso daqui é o dano. E aqui é só os produzidos. Tá? Porque dano, dano aqui, senão pode confundir. E aí aqui, se você coloca o adubo na trepadeira brilhante, aí ela já vai causar dano em todos os zumbis em área 3x3 de onde ela está. E além de fazer esses zumbis ficarem atordoados, ainda vai causar dano neles. Também é um valor baixo. 10 DPS no nível 1. Aumenta 10 a cada nível. O valor final 100 DPS no nível 10, tá? O dobro também comparado com o dano normal. O que é que vocês acharam? Vamos para as informações adicionais agora. Produz 50 sóis no nível 1 a cada 32, 36 segundos. Então aqui é o intervalo que ela gasta para produzir sóis no primeiro nível. Demora um pouquinho, né? Enfim. Efeito do adubo. Quando adubado, ela vai produzir na hora 100 sóis e vai atordoar todos os zumbis em área 3x3. Além de causar 10 DPS de dano a eles. Conforme a gente acabou de ver ali no nível 1. E esse efeito vai fazer com que cada zumbi afetado deixe cair um sol que vale 5 unidades, né? Um sol pequeno de 5 sóis. Enfim, vocês entenderam. Quando impulsionada pela esclarecimenta, a taxa de produção solar será aumentada com base em seu nível. Então ela vai produzir sóis mais rapidamente. O amplificador de produção solar será aumentado em 75 sóis. Então a planta solar que está dentro da trepadeira brilhante, quando a menta está em campo, vai produzir mais sóis. A produção solar vai ser aumentada em 125 sóis. Ou seja, a própria trepadeira vai produzir mais. A duração do atordoamento vai ser aumentada em 4,25 segundos. E o atordoamento do adubo vai ser aumentado em 5,25 segundos. Então o zumbi vai ficar parado por mais tempo, tanto no ataque normal quanto se você colocar adubo. E o dano que vai causar nos zumbis também vai ser aumentado em 50 DPS. O dano do adubo em 100 DPS. E aí aqui embaixo são as informações se você colocar o adubo na trepadeira brilhante com a menta em campo. Então ela vai produzir 250 sóis. Produção de sóis aí bem, bem elevada. E aí aqui nessa tabela eu coloquei a taxa de produção solar ao longo dos 10 níveis. Ou seja, com a menta em campo... Aqui é porque eu não mostrei a informação aqui em cima porque está aqui embaixo nessa tabela. Se você for olhar aqui, ela vai produzir sóis no intervalo de 3,5 segundos a 5 segundos no nível 1. E conforme evolui, o tempo mínimo diminui. Então no nível 10 ela pode produzir sóis mais rapidamente. A cada 2,6,5 segundos. Ok? Com a menta em campo você tem aí aumentos bem, bem significativos. Vamos ver agora como a trepadeira brilhante é chamada pelo mundo. Começando com o inglês, tá? Shine Vine. 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 Lideira brilhante. Não tem ela lá no PVZ chinesa, infelizmente. Mas um dia podia ter, né? Eles lançaram a trepadeira lá recentemente. Em francês é a Lumivine. 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 Nossa, nunca fiz tanto biquinho para falar alguma coisa na minha vida. Rap! Agora em alemão é a gavinha simulada. Shine Hanke. Shine Hanke. Shine Hanke. Shine Hanke. E em italiano, escalador brilhante. Rampicante brilhante. Rampicante brilhante. Rampicante brilhante. Rampicante brilhante. E em espanhol é a enredadeira reluciente. Trepadeira brilhante. Pessoal, essa foi a análise completa da trepadeira brilhante, uma das melhores plantas desse jogo. Recomendo que você pegue ela aí, se possível, porque vai te ajudar bastante na arena, na PP e na aventura. Gosto demais dessa planta, ok? Então é isso. Obrigado a você que acompanhou. Semana que vem sai a análise do broto dourado. Tchau, deixa o like se gostou, se inscreve e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um abraço, pessoal. E eu, boy! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho